O número de participantes foi baixo em comparação com a estimativa das autoridades de 500 manifestantes. O grupo seguiu por uma das principais avenidas da cidade e parou em frente a uma barreira formada pela polícia. Eles chegaram a bater na barricada com as placas. Mas o protesto foi pacífico e não há registro de presos nem feridos. Uma delegação dos manifestantes se encontrou com oficiais da OTAN para entregar uma carta e um buquê de flores. A manifestação carregava diferentes mensagens de apoio a regiões em conflito, como a Ucrânia, o Iraque e a Palestina. Ela também pedia o desarmamento nuclear e o fim das guerras em que a organização está envolvida. Os participantes criticavam a OTAN pelo que chamam de uma política imperialista do Ocidente. Para os manifestantes, a organização está gerando mais guerras ao invés de terminá-las. Obrigado. Tchau, tchau